Oi gente, a gente está aqui para fazer o desafio Plutonita Essas balinhas aqui A gente está no clube que está muito calor E como a gente mora no interior O clube fica perto do mato É bem na mata mesmo Bem na rosta Um clube da roça A gente vai começar com esse abraço congelante Sensação gelada Perde quem? Quem perde? Perde quem fazer careta primeiro O meu já abri Quem fazer careta primeiro? E quem não fizer careta? Morde Hum, delícia Hum Gostoso Gostoso Eu ganhei É muito bom É horrível É horrível É horrível Está 1 a 0 Agora qual? O vermelho Olha o fogo É essa Lança Chavas Já abri Espera aí Espera aí Isso é rápido Abri Não vou ter que abrir Deixa eu abrir Ana Paula Maria Chega mais um pouquinho para o sol Para chegar também Para ficar aparecendo melhor Aí, está bom Gente, não é feia Pronto Já, Maria Hum Gostoso Tá, está bom Nossa, tem pimenta Pronto Essa é uma delícia É uma delícia pra mim, não é pra mim? eu não joguei fora, não comei não então, empatou, então então é um empate, né? agora eu vou jogar isso fora porque nós ganhamos, né? empatou, quer dizer, né? não, pode misturar o sabor não, tem que jogar fora então você não vai comer? não, andou logo, eu termino troca, acabou agora é o roxo esse aqui foi verdinho é roxíssimo amém anda peraí esse aqui é muito ruim é igual aquela laranja a primeira foi muito ruim agora nossa boca tá anestesiada doce também nem lembro pareceu de zumbi acido esse é gostoso empatando de novo então deu empate ela ganhou ela jogou dois ah é? sim ganhei pelo menos um, né Maria? ganhou ganhou um foi isso eu vou fazer o ele de novo com a pessoa mas eu vou continuar a fazer careto não é só porque eu fiz careto agora e eu sei o gosto que eu não vou fazer careto no outro não é ruim é ruim mesmo é muito ruim então espero que vocês tenham gostado se gostar se gostar se gostar como vocês sabem ela ganhou eu ganhei e foi isso espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal deixe seu comentário e se você não gostou também e aí eu dei a rir porque a estrinha é ruim mesmo é mas é não dá pra jogar mesmo mas deu pra rir tchau ai minha boca tá ruuuuua